Música Antes de eu falar, tu cantabas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprar E merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Que inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa noventa e nove Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Eu, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que o pensamento é o que eu fiz? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Música Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar, não posso comprar, não merece o que não aceita E se empregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Aleluia 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 Aleluia